Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre a ferramenta RULA, um método para avaliação rápida dos membros superiores. E quando a gente fala de ferramenta ergonômica, eu sempre gosto de alertar um detalhe extremamente importante. Você não deve fazer análise ergonômica com base na ferramenta. Você deve fazer análise ergonômica com base no seu conhecimento e usar a ferramenta para complementar o seu diagnóstico, porque tem muita gente que faz o contrário. Então, alertando isso, vamos para a ferramenta. Então, primeiro, é um método desenvolvido para avaliar a exposição dos trabalhadores a fatores de risco que possam gerar transtornos músculos esqueléticos nos membros superiores. Apesar dela ter critérios para pescoço, tronco, perna e tudo mais, o foco dela são membros superiores. E sua aplicação inicia com a observação das atividades do trabalhador com o objetivo de identificar as posturas mais críticas. Então, você está vendo um trabalhador realizando sua atividade. Ele tem diversas posturas. Você vai identificar qual ou quais as posturas mais críticas e, a partir disso, você vai analisar cada postura. Então, percebe que você vai analisar como se fosse uma foto. Então, você analisa aquela postura, a outra postura, seguinte, como se fosse uma foto. E a avaliação consiste principalmente na avaliação dos ângulos realizados pelos diferentes membros do corpo com uso de um goniômetro ou mesmo pela avaliação por meio de fotos. Então, goniômetros são esses equipamentos aqui que verificam ângulos. Então, imagina que eu coloquei... Eu flexionei o meu pescoço, então eu coloquei o meu pescoço para frente. Em relação à vertical, ele tem um determinado ângulo. Então, eu posso usar um goniômetro para saber qual é esse ângulo. Mas eu também posso tirar uma foto e, através de programa de computador, eu colocar esse ângulo. Lógico que eu tenho que tomar muito cuidado o ângulo que eu vou tirar essa foto. Então, tem que ser, por exemplo, se eu vou tirar a foto do pescoço, inflexão, indo para frente, tem que ser exatamente ao lado, porque você não pode distorcer. Recomendo, para o uso de fotos, recomendo o programa Free Kinovia. Esse programa eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo com uma orientação de como utilizá-lo. Então, eu vou buscar na internet, vou colocar um vídeo. Mas é um programa bem facilzinho e é free. Então, é bem interessante o uso dele. Um cuidado que deve ser tomado é realizar a avaliação do lado esquerdo e do direito em separado ou avaliar apenas o lado mais crítico. Como assim? Quando você está trabalhando, na hora que eu tirei a foto, não é diferente os braços que estão exatamente na posição. Eu vou ter um braço mais para cima, mais para baixo, alguma coisa assim. Então, ou eu avalio ambos ou eu tento avaliar qual está mais crítico. E o método divide o corpo em dois grupos. Grupo A, braço e antebraço. Então, eu vou avaliar a primeira parte, só braço, antebraço e punho. E o grupo B, pescoço, tronco e perna. Então, eu vou fazer duas avaliações. E são apresentadas tabelas que pontuam em função dos ângulos de cada parte do corpo para cada grupo A e B. Então, eu vou fazer avaliações para braço, antebraço e punho do grupo A, em relação ao ângulo realizado por essa parte do corpo. E depois, pescoço, tronco e perna também. Então, como obter as pontuações do grupo A e B? Vamos começar pelo grupo A. Então, braços. Primeira coisa. Primeiro, a referência é o tronco. Então, em relação ao tronco, o seu braço. E o braço, eu estou fazendo só a parte de cima, não o antebraço. Então, o braço é o que está mais próximo do seu ombro. Então, o braço, se ele estiver de 20 graus para frente ou 20 graus para trás, você considera um ponto. Então, você vai tirar uma foto de uma determinada atividade, uma foto. E nessa foto, você verifica, em relação ao tronco, qual é o ângulo que o braço está fazendo? É até 20 graus para frente ou para trás? Ah, eu tenho um ponto. Se tiver mais de 20 graus para trás, eu considero dois pontos. Se tiver de 20 a 45 graus para frente, também dois pontos. De 45 a 90 graus para frente, três pontos. E mais de 90 graus para frente, quatro pontos. Ok? Então, eu vou avaliar para frente e para trás. Mas, todas as pontuações, ou a maioria delas, tem um ajuste. E o que eu vou verificar, então? Verifiquei o ângulo, né, do braço para frente e para trás. Vou verificar se há algum ajuste. Quais seriam os ajustes possíveis? Primeiro, o braço abduzido. Ou seja, se eu estou com o braço abrindo para os lados, em aberto, o que vai acontecer? Eu somo um ponto. Então, lembra da vora aqui ao anterior? Digamos que eu estou com o braço acima de 90 graus. Seria um 4 pontos, não é isso? Mas, se ele está acima de 90 graus e para o lado, ou seja, está aberto, está abduzido, eu somaria um ponto que daria 5. Se eu estiver com o ombro elevado, então, digamos, eu estou trabalhando uma bancada alta, algum motivo eu estou trabalhando com o ombro para cima, eu também somaria um ponto. E caso eu esteja com os braços apoiados, então, por exemplo, eu estou trabalhando com o braço apoiado em uma mesa, eu tiro um ponto porque está mais relaxado. Então, aqui eu fiz o ajuste, eu fiz a pontuação para o braço. Eu vou fazer depois um outro vídeo com um exemplo, tá? Eu primeiro preciso explicar toda a ferramenta, então, esse vídeo só vai ser para explicar a ferramenta, mas eu faço um próximo vídeo explicando através de um exemplo. Então, agora vamos para o antebraço, tá? Então, o antebraço, a parte de braço, primeira coisa que eu vou verificar, se eu tiver de 60 a 100 graus, 60 a 100 graus, eu considero um ponto. Então, um antebraço, 60 a 100 graus, um ponto. Agora, se eu tiver de 0 a 60, ou seja, para baixo, eu considero dois, ou mais de 100, dois pontos. Então, de 60 a 100, eu tenho um ponto. Menos de 60, ou mais de 100 graus, eu considero dois pontos. Aí eu vou verificar a questão do ajuste e como é que se faz o ajuste. Se o antebraço cruza a linha central do corpo, ou seja, se eu tenho o antebraço vindo para o meio do corpo, eu considero mais um ponto naqueles que a gente verificou anteriormente. E se ele está além da projeção vertical do cotovelo, então olha até o cotovelo. Então, o antebraço está para fora em relação ao cotovelo, está mais para fora. Se ele estiver além da projeção vertical do cotovelo, eu também somarei um ponto. Verifiquei o antebraço. Agora, bora para os punhos. Se eu estiver com um punho em relação ao antebraço zerado, então não tem nenhuma flexão, nenhuma extensão, ou seja, nem está para baixo, nem está para cima, eu considero um ponto. Agora, se eu estiver para cima ou para baixo em torno de 15 graus, ou seja, uma flexão, uma extensão em torno de 15 graus, seja para cima ou para baixo, dois pontos. Se eu estiver mais de 15 graus para baixo, ou mais de 15 graus para cima, eu considero três pontos. Bora verificar se há ajustes. Se tiver um desvio radial, o que é o desvio radial? Então, se eu desviar para o sentido do polegar, então desvio radial, eu somo um ponto. E se eu tiver um desvio na A, ou seja, oposto ao polegar, eu também somo um ponto. Fiz o ajuste. Última parte da parte do grupo A vai ser o giro dos punhos. Se por acaso você não gira o punho, então o seu punho está neutro, dá um ponto. Agora, se eu giro para fora ou para dentro, ou seja, uma supinação, uma pronação, então pronação você está girando para dentro, supinação você está girando para fora. Por exemplo, quando você trabalha com uma chave de fenda, você não faz o giro ou para dentro ou para fora. Então, caso você faça esse tipo de movimento, serão dois pontos. Fechou o grupo A. Aí a gente vai entrar na tabela A. Na tabela A eu tenho braço. Então, olha, vamos chutar aqui, vamos enfrentar algumas pontuações. Digamos que o nosso braço deu 4. Aí eu vou lá na tabela e marco 4. Depois eu vou para o antebraço. O antebraço deu 2. Ao lado do braço eu marco o antebraço. Depois eu vou para o punho. Lá em cima eu tenho 1, 2, 3 ou 4. Nosso punho deu 3, eu marco 3. E embaixo do punho eu marco o giro, que no nosso exemplo deu 2. Poderia ser 1 ou 2, que no nosso exemplo deu 2. O que eu faço agora para conseguir a pontuação final da tabela A? Eu interligo. Eu vou do antebraço para o lado e desço do giro para baixo. Onde baterem é o resultado da tabela A, nesse nosso exemplo, 4 pontos. Então, acabei a primeira parte. Tabela A, 4 pontos. Vamos agora para o grupo B. Começa pelo pescoço. Então, se eu tiver uma flexão, ou seja, se eu estou levando o pescoço para frente, de 0 a 10 graus, apenas 1 ponto. Se eu tiver de 10 a 20 graus, 2 pontos. Se eu tiver mais de 20 graus, 3 pontos. E se eu tiver extensão, ou seja, para trás, 4 pontos. 2 pontos. Mas, eu tenho ajuste. Se eu rotacionar, ou seja, se eu olhar para um lado ou para o outro, eu vou ter mais 1 ponto. E se eu lateralizar, se eu colocar o pescoço para o lado, eu vou ter também mais 1 ponto. No caso do tronco, primeiro, se eu estou a 0 graus, ereto, 1 ponto. Se eu tenho de 0 a 20 graus, ou seja, um pouco mais de flexão, um pouco para frente, eu vou ter 2 pontos. Se eu tiver para trás, extensão sem apoio, com mais de 20 graus, também serão 2 pontos. Então, eu estou empinado para trás, é mais raro de acontecer. Mas, digamos que eu estou debaixo de um carro elevado lá. Um carro elevado e eu estou embaixo fazendo algum conserto. Eu estou para trás. Então, caso eu tenha essa extensão, eu consideraria 2 pontos. Se eu estiver a 20 e a 60 graus, de flexão para frente, 3 pontos. E se eu estiver mais de 60 graus, 4 pontos. Porém, também vamos ver o ajuste. Se eu rotacionar, ou seja, se eu estiver para um lado ou para o outro, rotacionando o tronco, eu somo 1 ponto. E se eu estiver lateralizando, ou seja, se eu estiver para o lado, eu também somo 1 ponto. Vamos chegando agora nas pernas. Caso os pés estão apoiados com o peso distribuído em ambas as pernas, ou sentado com as pernas bem apoiadas, eu tenho 1 ponto. Mas, no caso de peso não estar distribuído, eu tenho mais peso em uma das pernas, ou sentado com pernas sem apoio, digamos que a cadeira é muito alta, eu estou com a perna pendurada, eu teria 2 pontos. Fechou a parte, eu tenho que jogar os dados agora na tabela B. Vamos começar pelo pescoço. Então, na primeira coluna, eu marco o pescoço, e no meu exemplo, digamos que deu 4. Depois, eu marco o tronco, que no meu exemplo também deu 4. Depois, as pernas embaixo do tronco, que deu 2. Interligo. Aonde bater, eu tenho o resultado da tabela B, que nesse nosso exemplo vai dar 7. Então, o que aconteceu? Eu marquei braço, antebraço, punho, desvio. Depois, eu marquei pescoço, tronco, desvio. Cheguei em uma pontuação global da tabela A e da tabela B. Mas, falta somar, tanto para a tabela A como tabela B, a atividade muscular e carga ou força. Então, bora ver como é que faz isso. Então, em relação à atividade muscular, o que eu vou fazer? Se a atividade é principalmente estática, manter a postura por mais de 1 minuto. Imagina que você está carregando um copo d'água, e você fica com esse carregamento em torno de 1 minuto. Nesse caso, eu tenho uma postura pressionante estática. Em função dessa contração, eu vou considerar 1 ponto de atividade muscular. Mas, pode acontecer da atividade ser repetiva. Então, se a atividade é repetiva, se repete mais do que 4 vezes por minuto. Então, eu carrego esse mesmo copo, e vou carregando por minuto 4 vezes. Então, eu carrego 4 vezes por minuto. Nesse caso, eu também somo 1 ponto. Então, se é estático, mais de 1 minuto, eu conservo 1 ponto. Se é repetitivo, mais do que 4 vezes por minuto, também conservo 1 ponto. Porém, caso não atenda os critérios anteriores, vai dar 0, eu não somo nada. Por exemplo, se eu carrego 3 vezes por minuto, não vai ser 1, não vai ser repetitiva. Então, seria 0. Então, a atividade muscular morreu aí. Agora, bora para a carga ou força aplicada. Pontoação. Se a carga ou força for menor que 2 kg, mantida de forma intermitente, é 0 ponto e acabou. Caso a carga ou força for entre 2 e 10 kg, mantida de forma intermitente, seja hora fácil, hora não fácil, será 1 ponto. Se a carga ou força aplicada for entre 10 e 2 kg, mantida de forma estática ou repetitiva, então, se na anterior você marcou lá estática ou repetitiva e está entre 2 e 10 kg, vai ser pelo menos 2 pontos. Se a carga ou força for superior a 10 kg, mantida de forma intermitente, 2 pontos. Se a carga ou força for superior a 10 kg, mantida de forma estática ou repetitiva, 3 pontos. E, por fim, se realiza batidas ou forças bruscas ou repentinas, será 3 pontos. Por exemplo, eu trabalho com martelo, batendo. Nesse caso, seriam 3 pontos. Então, o que aconteceu? Eu fiz lá braço, atibraço, ponto de desvio. A tabela A somaria com a atividade muscular, cargo ou força, a mesma coisa com o pescoço, tronco e desvio. Então, eu tive uma pontuação de um primeiro lado e do segundo. Essas duas pontuações, eu vou para uma tabela C. Então, bora ver como isso funciona. Tabela C. Então, imagina que a nossa tabela A deu 4. Essa tabela colorida é a tabela C, tá? Então, na primeira coluna, eu marco o resultado da tabela A, que nesse nosso exemplo será 4. Na primeira linha, eu marco o resultado da tabela B, que nesse nosso exemplo será 7. E aí, eu cruzo. Na hora que eu cruzo, o que aconteceu? A minha tabela C deu 6 pontos. E o que significa isso? Qual a interpretação desse resultado? Se der 1 ou 2 pontos, é uma postura aceitável, verde, está tudo tranquilo. Se der 3 ou 4 pontos, podem ser necessárias mudanças. Eu preciso aprofundar o estudo e vai estar lá com a amarela. Se der 5 ou 6 pontos, há necessidade de mudança na tarefa. Tem essa necessidade. Então, será vermelho. E se der 7 pontos, necessidade de mudança urgente na tarefa. E a cor que vai estar lá é o preto. Então, percebe que ele faz uma graduação para você fazer essa avaliação. E aí, lembra, você tirou uma foto, avaliou e fez essa pontuação. E você sabe que todo vídeo tem indicação de livro. E o único livro que eu achei com todas as ferramentas, ou a maioria das ferramentas econômicas, todas não, lógico que não, mas tem algumas ferramentas econômicas, é esse livro em espanhol. Então, avaliação ergonômica post-trabalho. Aí estão os autores da editora Paraninfo. Esse livro eu comprei num site, numa livraria espanhola. Então, Casa Deu Livro foi o nome desse site. E aí eu vou fazer o seguinte também, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo o link lá da Casa Deu Livro e vou também colocar o link para você chegar lá no Kinovia. Qualquer dúvida, você já sabe, coloque aí embaixo nos comentários ou mande um e-mail para sobralj.hotmail.com E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar. E se você não se inscreveu, se inscreve que toda semana tem vídeo novo sobre saúde e segurança do trabalho. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.